Um homem que estava foragido da justiça, ele foi recapturado por um policial que estava de folga, fazendo corrida matinal, mantendo a forma. Ué, o policial passou, tem um trem errado ali que não tá certo não. O que conversa é essa? Tá fazendo aí? A prisão foi registrada no BR-367, próximo a Itinga. Fantone, meu filho! O policial fazendo aquele famoso Cooper, que você faz bem pelas manhãs aí, cuidando da saúde, dos brônquios. Mas, quando eu passo, vi uma situação suspeita. Fantone, Fantone. É, Nicomet, veja bem, quando a gente fala, e você conhece bem essa história, né, que o policial é policial 24 horas por dia, às vezes até mais. Mas o policial militar estava no seu horário de folga, fazendo a sua atividade, fazer a sua atividade física à margem da BR-367, para manter-se em bom estado. E ele observou um cidadão que saiu do meio do mato, situação estranha, né, fugiu um coelho do mato. E ele foi lá verificar. Quando ele se aproximou, ele falou assim, mas espera aí, você não é o cidadão que fugiu ontem do presídio de Araçuaí? Aí já deu voz de prisão para o cidadão. E, evidentemente, ele pediu ajuda, ele agiu de imediato, mobilizou o cidadão, o fugitivo, acionou as equipes de apoio para que pudesse assumir a ocorrência e dar continuidade. E aí, o cidadão foi levado devidamente para a delegacia em Araçuaí, onde foi ouvido pelo delegado Ciro Roldão, e retornou ao cárcere. Retornou ao lugar de onde ele havia fugido no dia anterior. E aí, você veja, me comenta, o policial está lá fazendo a sua atividade física, normalmente, horário de folga. Mas ele tem, demonstrou o compromisso com a sociedade, demonstrou o compromisso que tem com a corporação. E aí, deu voz de prisão ao cidadão. E você veja que ele, inclusive, estava devidamente equipado, mesmo fazendo a caminhada, o policial tem que estar preparado para agir em qualquer tipo de circunstância. E esse cidadão, Nicolme, agora você veja bem, esse cidadão que tem passagens por crimes na cidade de Araçuaí, e estava recolhido lá por crimes de tráfico, roubo, ameaça e porte ilegal de arma de fogo, ele estava no regime fechado, Nicolme Mendes. E já tinha condição, já tinha todos os requisitos para ter a progressão do regime, do fechado para o semiaberto. O que vai acontecer agora? Vai voltar para o regime fechado. E aí vai perder todas aquelas regalias que ele tinha angariado. Vai ter que voltar para a estaca zero do processo de reeducação, até chegar ao ponto de ter essa progressão de regime. E aí você veja a importância de um policial militar que é dedicado, que é esforçado, que tem compromisso com a sociedade, mesmo tanto fazendo caminhada, deu voz de prisão a um fugitivo, a um foragido da penitenciária lá do presídio de Araçuaí. E a importância da pessoa estar sempre antenada, hein, Nicolme Mendes? Você conhece muito bem essa história. Ser policial, ser agente de segurança 24 horas por dia. O meu irmão está lá, né, já na reserva, tem meus primos, a turma toda da polícia aí, né, 24 horas, né? É, fica no sangue, fantoante. O sujeito está passeando ali, o que você está fazendo aí? Não, estou aqui. Vai conferir. Foragido. E aí você citou, porque a lei, a lei chama LEP. Essa lei vai falar da execução penal. Nós vamos ter a lei que vai tratar da progressão do regime. E nesse capítulo de progressão do regime, se tem progressão, tem regressão. Então vai regredir para o regime anterior. Lamentável. E não vai fugir mais.